Par, cerveja e este sabor amargo, característica da bebida alcoólica mais consumida no Brasil. Mas você sabe qual é a planta que confere esse sabor amargo à cerveja? É o lúpulo, uma planta originária do Hemisfério Norte, mas que hoje é produzida praticamente em todo o mundo, agora inclusive aqui na região de Pato Branco. As mudas vieram de Campinas, interior de São Paulo. Parte das mudas chegaram neste avião no início de março e logo foram levadas até Palmital, bem na divisa entre Clevelândia e Pato Branco, para o plantio, lavoura que ficou com pouco mais de mil mudas plantadas. A área foi especialmente preparada, com madeira de eucalipto tratado, arame e fios de sisal para o crescimento do baraço do lúpulo. O empreendimento é do empresário Wagner Piazeschi, que se organizou para investir. Foram três anos de planejamento financeiro e estrutural. Eu tinha uma curiosidade dessa planta, que crescia 30 centímetros ao dia, e também eu sou um amante de cerveja, então, como qualquer outro daí, e eu resolvi plantar o lúpulo aí para ver como ia ser. Wagner pesquisou e buscou orientação de um engenheiro agrônomo especialista na cultura de quem comprou as mudas, e sabe que há um mercado latente para o lúpulo aqui na região. Todas as plantas aqui no campo são plantas certificadas, que vai ter um laudo para demonstrar os alfa-ácidos, os beta-ácidos e os óleos essenciais, como um todo na qualidade do lúpulo plantado aqui. Em Pato Branco mesmo, a gente tem várias cervejarias já, né? Fica o convite já a todos que quiserem conhecer essa plantação. E no próprio, no país inteiro, a gente sabe que o crescimento de cervejarias é muito grande, né? A planta gosta do frio, mas há cuidados especiais que devem ser tomados. Aqui a gente pode ter uma perda na safra, um pouquinho, se houver a geada, né? Então a gente sabe que aqui na região a gente tem um pouco de geada. Se acontecer isso, né, ou não, com a previsão a gente vai saber. Mas se tiver uma incidência grande de geada, a gente deixa a planta adormecer. Aí ela não acontece nada com a planta. A área recebe cobertura verde, ajuda a proteger e fertilizar o solo. Utilizamos o milheto, né, o feijão grananão, que são muito importantes para uma adubagem do solo e manter esse solo sem erosão, né? Então agora a gente vai fazer uma roçada aqui para fazer a palhada e depois nós entramos com outro mix de sementes aí de inverno. Depois da planta estar estruturada, que é o caso dessas aqui que já estão com 60 dias, elas podem crescer até 30 centímetros por dia, chegando no topo com 6 metros e aí passam a produzir. Mas para isso há um cuidado especial na irrigação e fertilização das plantas. Wagner montou um sistema de irrigação que também serve para alimentar as plantas com todos os insumos necessários. Ela recebe todas as vitaminas diretamente da fertilização e também por pulverização. A gente procura fazer sempre em noturno, como nós temos o campo iluminado, a gente faz sempre as pulverizações noturnas junto com a fertilização para essas plantas crescerem com uma saúde, uma sanidade muito boa. A planta necessita de iluminação noturna. Nós ativamos no primeiro período das 6 às 9 da noite e o segundo período das 3 da manhã até as 5 da manhã. Isso é importante para o desenvolvimento da planta? Sim, isso é muito importante, até a floração da planta. Então, quando ela começar a floração até chegar no topo, quando ela chega no topo a gente desliga essa iluminação. Então, é muito importante para o crescimento da planta. A intenção é fazer duas colheitas por ano. Depende muito do clima, mas aqui nós vamos tirar duas safras nesse ano já. Não exatamente nesse ano, mas a primeira vai ser em agosto, em meados de agosto, e a outra vai ser em janeiro do ano que vem. A produção vai ampliar no decorrer das safras, podendo chegar a 4 mil quilos ano. A expectativa é de 500 quilos, meia tonelada, e a partir da segunda já uma tonelada, uma tonelada e meia, assim, gradativamente, aumentando para as próximas safras. Mas Wagner diz que vai ampliar o plantio no futuro próximo. Na atual área, tem variedades distintas para atender clientes diferentes. Temos três variedades no campo. A casquete, que é um coringa para os cervejeiros. A comit, que é utilizada para a cerveja Zipa. E a triumf, que é uma novidade pela USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Então, essa triumf, ela traz um sabor cítrico e um aroma também cítrico para a cerveja. A maior parte do trabalho é manual, mas também necessita do apoio mecânico. Nós utilizamos um caminhão-plataforma, a gente coloca os sisais todos manuais e fazemos a condução de cada planta. Esse serviço é todo feito manualmente com essa plataforma. Ela tem aproximadamente 4 metros de altura para a gente conseguir amarrar eles lá em cima. Todo o beneficiamento será feito aqui mesmo na propriedade. Para isso, está construindo um barracão. A intenção do Wagner é também fazer cerveja. A propriedade vai ser utilizada ainda para o agroturismo. Pense em produzir cerveja mais tarde, seja para um início, apenas para particular ou para os amigos. Mas o intuito é produzir cerveja mais tarde para mostrar também o potencial desse lúpulo. Que a gente já sabe que em Minas Gerais o pessoal está usando, já planta um lúpulo e utiliza nas cervejarias próprias. Então, esse é um intuito também para mim. Cerveja para fazer propaganda. É, cerveja para fazer propaganda. Quem vem comprar o lúpulo tem que provar antes. Tem que provar antes. Eu garanto que vai ser um bom lúpulo de ótima qualidade, muito mais fresco e leve para a cerveja.